Aqui, eu já contei pra vocês a experiência, ou será que foi no meu podcast? No meu podcast com certeza eu falei, mas não sei se eu falei aqui, mas acho que eu falei aqui também. Do empresário, que eu pedi pra ele ficar olhando o grupo de zap dele, contei? Você lembra? Contou, contou. Contei, né? Ele começou a falar um monte de coisa, empresário importante. Ah, porque aconteceu isso? Não, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Aí eu falei, entra aí no seu grupo, não precisa ver. Vai correndo, para, lê. Lê, mentira. Lê, mentira. Lê, mentira. Porque nós sabemos os grupos de zap funcionam assim. Eu já contei que eu pertenço a dois. Né? Um, que eu chamo de trio parada duro, que sou eu, os dois meninos da produção. Enquanto estão cuidando da produção. E depois tem o quinteto inviolável, que somos nós cinco. Só. Pra tratar de emprego, de trabalho. Né? O que que tem sobre zap aí? Vai lá. O aprimoramento de funcionalidades em canais do WhatsApp, divulgado anteontem pela plataforma, pode facilitar a propagação de desinformação nas eleições de 2024, segundo especialistas, consultados pela Folha. A empresa anunciou novos recursos à ferramenta, que permitem envio unidirecional ao número ilimitado de usuários. Agora, os donos dos canais podem escolher até 16 administradores e têm acessos a novos itens que envolvem mensagens de voz, enquetes e o compartilhamento de cards no status, de modo similar aos stories do Instagram. Os canais com o número ilimitado de membros, agora atualizados, foram lançados no Brasil em setembro. De modo geral, os especialistas ouvidos pela reportagem avaliam que não fica claro quais mecanismos a empresa pretende adotar para prevenir a proliferação no aplicativo de fake news e deepfakes, o que pode ser impulsionado pelos novos recursos disponíveis. Essa vai ser uma fronteira que nós vamos ter que, esse debate, nós vamos ter que enfrentar. Porque senão, a coisa vai para o brejo. Porque a gente passa a lidar com milícias organizadas e as plataformas, até agora, não tem como ser responsabilizadas. Tem dois especialistas que falam aqui. Vamos lá. O que eles estão falando, Larissa? A sofisticação da tecnologia é inevitável, mas é preciso reforçar mecanismos para as pessoas saberem se a notícia é confiável, que afirma Pedro Gueiros, pesquisador de direito e tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Um exemplo de mecanismo importante a ser reforçado, como defende o especialista, é o uso de sinalizadores que possam indicar uma mensagem potencialmente desinformativa, além do direcionamento para páginas de verificação. Rafael Viola, professor em Direito Civil e Tecnologia do IBMEC do Rio de Janeiro, por sua vez, avalia que os mecanismos de controle que plataformas como o WhatsApp têm para coibir a desinformação não estão claros. Ele afirmou o seguinte, como identificar a adulteração de uma voz, por exemplo? Não estão claros os mecanismos de controle que permitem identificar e responsabilizar quem, intencionalmente, vai usar da tecnologia para causar prejuízo, para disseminar desinformação. Exato. Isso. Agora, veja só. Não tem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meninos. Eu já cansei de ver isso. A mentira fica lá e, muitas vezes, se põe um carimbo dizendo que isso é fake news. Olha o Beni, adianta? Você passa a mentira adiante, chama aquilo de mentira, aí sabe o que o famoso tio do Zap e tia do Zap fazem? É mentira que é mentira. Entenderam? Não, é mentira que é mentira. Quem foi que botou isso aqui? Quem é que falou que é mentira? Claro que é verdade. Essas coisas ameaçam... Claro que a tecnologia é fundamental, etc., para a vida, não tem dúvida. Nós estamos aqui fazendo esse programa de distância, devemos a tecnologia também. Agora, isso não pode ser visto no seu valor abstrato. Ah, e a tecnologia é importante. É. Agora, está sendo usada para o crime? Tá, então aí nós temos que pensar modos. E eu não vejo um modo mais eficaz do que responsabilizar aqueles que permitem que essas coisas propaguem. É isso. É isso aí.